Como disse o Diretor Técnico Nacional, o Zé Machado, foi bastante positiva. Foram estabelecidos alguns objetivos no início da nossa participação e foram totalmente cumpridos, nomeadamente com a presença nas finais, as classificações até aos 16 primeiros e fundamentalmente o nível dos recordes pessoais obtidos e, obviamente, a medalha de bronze do Diego Carvalho nos 200 estilos tem um significado especial. Passámos a aparecer na lista dos medalhados e, portanto, tem outro impacto mesmo em termos mediáticos e desportivos. Contudo, era importante realçar também a motivação dos nadadores, a forma como encararam a competição e foram capazes de criar um espírito de grupo, um espírito de equipa para apoiar nos bons e nos maus momentos e isso é também um dos objetivos da Federação e da Seleção, criar este bom ambiente porque isso também proporciona e ajuda a criar melhores condições para os atletas conseguirem melhores resultados. Porque este grupo, como foi dito no início, tinha alguns nadadores com bastante experiência, como é o caso do Diego Carvalho e mesmo Alex Santos, mesmo Ana Rodrigues, também tinha alguma experiência internacional e depois tínhamos ali um grupo de jovens nadadores, mas com muito talento, pessoas que, alguns foram júniores e nesta fase, alguns ainda são júniores neste momento, mas nesta passagem para Sénios, normalmente é um momento complicado na vida de um atleta, na vida de um nadador e esta aposta, permitindo que estes nadadores possam ter a experiência em grandes competições internacionais, vai ajudá-los a melhorar o seu processo de treino, vai ajudá-los a encarar a competição e daqui a um, dois anos, quando estiverem na sua melhor forma desportiva, no seu melhor momento para render, estes momentos vão sentir-se, portanto, vão permitir, e vão permitir, que ganhem um acréscimo da experiência que será muito importante no futuro. Por outro lado, também permite a renovação da Seleção Nacional, permite a transmissão dos valores dos atletas com mais experiência para os atletas com menos experiência e isto é também um dos aspectos que é importante realçar e, desse ponto de vista, penso que foi totalmente conseguido e é uma aposta que esperamos poder continuar a fazer no futuro. É importante distinguir competições em piscina curta e competições em piscina longa, contudo, face ao nível dos participantes neste campeonato da Europa, que foi muito, muito elevado, praticamente não faltam ninguém dos grandes nadadores que vão estar quer nos campeonatos da Europa de piscina longa, quer, possivelmente, nos Jogos Olímpicos, a medalha de bronze tem um significado especial, porque permite mostrar e demonstrar que é possível alcançar bons resultados desportivos, que é possível alcançar resultados nos oito primeiros, estar na final, estar no pódio, numa grande competição e, por outro lado, permite também dar motivação à equipa, dar motivação aos nadadores, criou logo uma empatia diferente, um ELA diferente em toda a equipa, o facto de termos tido esta medalha de bronze e estou convencido que será essencial para a preparação futura deste grupo e que esperemos que até possa vir a ser mais alargado, visto que estes resultados desportivos, e a medalha, nomeadamente, traz também um acréscimo motivacional para os outros continuarem a trabalhar e, principalmente, perceber que é possível alcançar estes resultados. Somos como os outros, portanto, acho que é possível com trabalho, dedicação e com as condições necessárias podemos alcançar bons resultados desportivos. Obrigado por assistir!